Boa noite para quem está presente aqui e para quem está em casa também, se estiver vendo, se for ver se a aula é um outro horário, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Olha só, a gente tem 45 minutos para estar abordando um ponto do direito administrativo. Eu optei por trabalhar o poder de polícia, porque é um assunto que a ESAF tem muita criatividade para cobrar. Até porque, dentre os poderes da administração pública, o poder de polícia é aquele que traz mais regras para o candidato de concurso público. São muito mais informações que os outros poderes. Então a gente vai pegar e falar aquilo que compete sobre o poder de polícia, resolver algumas questões no final, e também falar um pouquinho, um pouquinho de poder hierárquico e poder disciplinar. O suficiente para a gente não confundir o poder de polícia com esses outros dois poderes. Antes de entrar necessariamente em si no poder de polícia, a gente vai fazer uma introdução falando o que são os poderes da administração pública. Porque o poder de polícia não é o único poder que a administração pública tem. E os poderes são um conjunto de prerrogativas de direito público, que é a ordem jurídica, que as leis conferem aos agentes públicos, com o objetivo de fazer com que o Estado alcance seus fins. Como assim, professor? Olha só, estudando direito administrativo, a gente viu que o direito administrativo é um ramo do direito público, para quem já tem uma bagagem na matéria. E no direito público a gente tem o Estado sendo tratado numa situação de supremacia diante de um particular. Por que o Estado é supremo diante de um particular? Porque o Estado, ele é o procurador, ele é o representante dos interesses da sociedade, de toda a coletividade. Mas para que o Estado tenha eficácia quando ele impõe alguma norma para alguém, é necessário que ele possa impor essa norma aí de forma coercitiva. Ele possa impor ela à força. E esse poder que o Estado tem de impor a sua vontade à força, ele se manifesta em diversos poderes. A gente tem o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia e o poder regulamentar. E dentre todos esses poderes aí, a gente vai ficar com o poder de polícia. Mas lembrar que a finalidade de todo poder é fazer com que o Estado alcance seus objetivos. E quais são os objetivos do Estado? Lembrar da regrinha do artigo 3º da Constituição Federal, pessoal. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e marginalização, e daí por diante. Garantir o desenvolvimento nacional, muito importante. Dar uma boa lida no artigo 3º da Constituição Federal. Beleza. Agora a gente já vai começar a falar em si do poder de polícia, mas antes eu quero pedir um favor para vocês. Para quem está aqui, para quem está em casa. Vamos limpar a mente a respeito da imagem de polícia que a gente tem. Porque eu falo poder de polícia, é muito comum as pessoas associarem polícia com polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícia civil, a própria polícia federal. E eu quero que vocês esqueçam essas polícias aí, polícia de segurança pública. Vamos esquecer. Aqui a gente vai estudar a polícia administrativa que não tem nada a ver com polícia de segurança pública. Beleza. Tanto é que o poder de polícia não tem nada a ver com segurança pública, que a gente vai ver que esse poder de polícia, ele foi conceituado no Código Tributário Nacional. O conceito dele vem do Código Tributário. O Código Tributário, no artigo 77, ele define o fato gerador da taxa. E quando ele define o fato gerador da taxa, ele fala que um dos fatos gerador da taxa é o poder de polícia. Então o poder de polícia é um dos fatos gerador da taxa. Ou seja, incide tributação em cima das normas de polícia, em cima da ação do Estado agindo dentro do poder de polícia, a gente pode ter tributação. Que tributação é essa? É a taxa. No artigo 77, então, ele fala lá que o poder de polícia é fato gerador da taxa. E no artigo 78, ele traz um conceito de poder de polícia. Conceito até grande. Eu vou ler aí com vocês. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Meu Deus do céu, tem que decorar isso aqui? Totalmente desnecessário. O importante que eu quero é que vocês relacionem a noção de poder de polícia com limite. Poder de polícia é aquilo que traz limite. Limite à esfera privada de um particular. Tem um outro conceito de poder de polícia que não é o que está no Código Tributário Nacional, mas que ele é muito mais simples e passa bem essa ideia. Está logo abaixo aí. Onde fala que poder de polícia é a faculdade que dispõe o Estado para condicionar, restringir o uso, o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, olha só, poder de polícia é um limite à liberdade do cidadão. É um limite ao exercício de determinadas atividades privadas. É um limite ao usufruto da propriedade. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho o direito de comprar um carro, tenho o direito de andar com o meu carro, não tenho? Mas para que eu possa andar com o meu carro, eu tenho que me submeter a algumas normas de polícia administrativa. Eu tenho que tirar a carteira de motorista. Eu tenho que preencher os requisitos da lei ali para conseguir tirar essa carteira de motorista. Eu tenho que cumprir as regras de trânsito enquanto eu estou trafegando. Não basta só ter uma carteira. Eu tenho que ter a carteira e tenho que ter responsabilidade no trânsito. Então, olha só, a minha liberdade de locomoção, ela existe, ela é plena, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Mas ela sofre restrição. Que restrição é essa? Regras de trânsito. O poder de polícia está diretamente relacionado com restrição, com o limite, então, à esfera privada do particular. Isso é muito importante para a gente já distinguir o poder de polícia de poder hierárquico, poder disciplinar. Porque o poder de polícia, ele recai sobre qualquer pessoa. O poder de polícia é aquele poder que recai sobre qualquer pessoa. Basta que essa pessoa se enquadre naquele fato que está descrito na lei. Por exemplo, se eu quero montar uma empresa e nessa empresa eu vou ter trabalhadores que prestam serviço para mim. Eu tenho que saber que eu vou me submeter à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai exercer o poder de polícia na área de fiscalização do trabalho. Da mesma forma, se no meu estabelecimento comercial, eu vendo produtos, alimentos perecíveis, eu vou me submeter também à fiscalização da vigilância sanitária. Qualquer pessoa, basta que se enquadre naquela regra que está descrita na norma, vai se submeter às normas do poder de polícia. O que não acontece no poder hierárquico nem no poder disciplinar. A gente vai falar um pouquinho mais desses poderes mais para frente. Mas lembrar que o poder de polícia tem alcance geral. Pode ser multado, por exemplo, por infringir uma regra de trânsito, o presidente da república, o juiz, o papa, qualquer um. Beleza. O poder de polícia, ele é limitação. Ele é uma coisa ruim. Se a gente for parar para pensar, eu posso, mas vem o poder de polícia e fala que eu não posso, ou que eu posso fazer se eu obedecer determinadas condições. Mas lembrar que essa restrição, esse limite, ele tem uma finalidade boa. Qual que é a finalidade? Garantir a coexistência pacífica das pessoas. Garantir que a convivência em sociedade aconteça de forma harmônica. E o fundamento desse poder de polícia é o poder de império do Estado. Poder de império do Estado. Também chamado de poder extroverso. Que palavrinha feia, pode cair em prova. Então vai acostumando com ela aí. Poder extroverso. Poder de império, poder extroverso. Tudo isso aqui decorre do princípio da supremacia do interesse público. Os interesses da coletividade prevalecem sobre os interesses particulares. É o que a gente tem aqui. Quando a gente tem uma limitação à esfera privada, é porque essa limitação à esfera privada de uma pessoa, ela é importante para toda a coletividade. Aqui a gente tem regra importante para toda a coletividade. Olha só que legal. Eu gosto de dar muito o exemplo de regra de trânsito. Se eu achasse que o poder de polícia não recaísse sobre a minha pessoa e eu decidisse andar de carro conforme a minha vontade, a autonomia da minha cabeça que decide o que eu faço com o meu carro. Sinal vermelho para mim não existe. Não interessa. Viatura tem que bater em cima. Quando vê uma viatura passando, tem que fazer tipo tromba-tromba. Será que dirigir dessa forma é interessante para a coletividade? Eu posso matar alguém andando assim. Então eu tenho a restrição, eu obedeço essa restrição, mas de certa forma a gente garante que a convivência de todo mundo em sociedade aconteça de forma mais harmônica. Avançando aqui, eu queria diferenciar com vocês o poder de polícia de outras atividades do Estado, de preferência da prestação de serviço público. Porque em direito administrativo é muito comum a gente estar falando o tempo todo em prestação de serviço público, prestação de serviço público. Parece que o Estado atua somente prestando serviço público. E não é isso não. Olha só, o Estado atua de diversas formas. Uma das atividades do Estado é a prestação de serviço público. A prestação de serviço público é a atividade positiva do Estado. Aqui a gente tem o fazer algo. O Estado fazendo alguma coisa em prol do administrado, prestando um serviço para o administrado. O poder de polícia, ele já é considerado uma atividade negativa. Ele é limite, ele é proibição. Aqui a gente tem uma ideia de não fazer. Só que é importante atentar, pessoal, que excepcionalmente o poder de polícia pode trazer uma obrigação de fazer. Exemplo, quando que o poder de polícia traz uma obrigação de fazer? Basta a gente lembrar aí da obrigatoriedade de votar, né? A gente está tendo uma norma do Estado que obriga a gente a fazer algo, a pegar e votar. E se eu não voto, o que acontece? Eu não posso tomar uma multa porque eu não votei? Então tem todas as regras ali, né, pessoal? Além do poder de polícia, além da prestação de serviço público, o Estado também atua intervindo na propriedade privada, fomentando certas atividades privadas, é o que está acontecendo agora com a redução de PI de automóveis, linha branca, né? Olha a intenção do Estado nessa hora. Ele está pegando e abdicando de uma parcela dos seus lucros, do seu imposto, para incentivar uma pessoa, um particular, ir até uma garagem e comprar um carro de outro particular. Por que isso? Porque os estoques de carro estão lotados, né? Está na hora aí de começar a mandar esses carros embora do estoque para continuar a linha de produção, para continuar a geração de emprego, né, pessoal? Aqui a gente está vendo o desenvolvimento nacional, né? O Brasil tentando garantir o desenvolvimento nacional. Mas vamos ficar só com o poder de polícia. É importante saber que o poder de polícia não é prestação de serviço público. Beleza? Atributos do poder de polícia. Aqui nós vamos ver três atributos que são bem simples. O primeiro desses atributos aqui é a discricionariedade. Discricionariedade. O poder de polícia, em regra, é discricionário. Olha só como eu estou falando. Em regra é discricionário. A gente vai ver mais lá na frente que em alguns casos ele é vinculado. O que é discricionariedade? Primeira coisa que a gente tem que atentar. Discricionariedade é liberdade dentro da lei. Ou seja, o administrador público no exercício do poder de polícia, ele tem uma certa liberdade para escolher o seu campo de atuação, para escolher aquilo que vai ser fiscalizado. Qual atividade que nós vamos fiscalizar nesse momento. Além da discricionariedade existir na escolha da atividade que vai ser fiscalizada, nós também temos a discricionariedade na aplicação de uma penalidade a quem comete um ato ali que tem que ser punido através do poder de polícia, da administração pública. Como assim? Discricionariedade na aplicação de penalidade. Uma dúvida que me vem na cabeça. Se uma pessoa, por exemplo, pratica uma infração de trânsito, e tal, o guarda de trânsito ali do lado vendo aquela infração de trânsito. Esse guarda de trânsito, ele tem obrigação de multar? Sim. Então não tem discricionariedade na escolha sobre aplicar ou não uma penalidade para quem comete um ilícito administrativo. A discricionariedade não está aí. A discricionariedade está na quantidade de punição aplicada. Quando a gente fala em punição que se prolonga no tempo. É o caso da suspensão de um exercício de direito, da interdição de um estabelecimento comercial. Vamos imaginar que tem uma lei que autoriza a interdição de um estabelecimento comercial de um a 120 dias. Dependendo do ilícito cometido ali, pode ser aplicado então de um a 120 dias. Como que a gente vai saber qual que é a punição que vai ser aplicada no caso concreto? Vai ter que esperar acontecer. Ver a gravidade do fato ali. Aí a gente vai ter que usar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, que são princípios que trazem limites à discricionariedade da administração pública. E tentar achar aquela penalidade que seja mais proporcional, que seja mais razoável, a falta cometida. Então a discricionariedade, a gente encontra ela em dois momentos. É importante ressaltar isso. Nas atividades que o Estado vai fiscalizar e também na hora de aplicar penalidade, na quantidade de pena que vai aplicar. Beleza? E lembrar, pessoal, que o poder de polícia não é sempre discricionário. Cai lá uma alternativa de prova, por exemplo, da ESAF lá. O poder de polícia é sempre discricionário. Está errado. Caiu aquela palavrinha sempre ali. Está errado. Beleza? Outro atributo é a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. E a autoexecutoriedade é a prerrogativa da administração pública de aplicar diretamente as suas decisões por seus próprios meios, sem precisar recorrer ao poder judiciário. Como assim? Olha só. Se a administração pública decidiu que ela vai fiscalizar determinada atividade privada, ela, beleza, coloca na norma ali, vai sair em lei que aquela atividade vai ser fiscalizada, vai começar a fase de fiscalização em si, e em decorrência da fiscalização pode encontrar um ilícito sendo cometido. Encontra uma falta acontecendo. Vai lá o fiscal e aplica a penalidade. E ponto final, não precisa ir até o poder judiciário para ver se pode punir ou não. A administração tem competência de ela mesma diretamente punir, sem precisar de autorização nenhuma do poder judiciário. Por que o poder judiciário não precisa autorizar a administração pública a punir? Porque a lei já autorizou. Essa executoriedade, ela é cabível em duas situações. Ela é cabível desde que a lei autorize ou então também em medidas urgentes. A administração vai lá e decide auto-executar a sua decisão. É o que acontece aqui. Mas olha só. A auto-executoriedade, ela também não está presente em todos os atos decorrentes do poder de polícia. Da mesma forma que a discricionariedade, não são todos os atos decorrentes do poder de polícia que são auto-executórios. Por que não? Porque olha só. Para um ato ser auto-executório, ele precisa ter dois sub-atributos. Para que um ato seja auto-executório, ele tem que passar pelo crivo da exigibilidade. Exigibilidade. E da executoriedade. O ato auto-executório é aquele que é exigível e que é executório. Tá bom. O que é exigibilidade e o que é executoriedade? A exigibilidade é aquela infração que, caso aconteça, me permite a aplicação de uma coerção indireta. Ou seja, pode ser aplicada, por exemplo, multas. Multas é um exemplo de coerção indireta. Como assim, professor? Não entendi. Exigibilidade e coerção indireta. Olha só. Quando a gente tem a aplicação de uma multa, de uma coerção indireta, a administração pública não tem condição de executar a medida se a pessoa não estiver disposta a se submeter à aplicação da medida. Exemplo, se eu tomar uma multa e não quiser pagar a multa, o Estado não pode pegar e colocar a mão na minha carteira e tomar o dinheiro de mim para tentar receber essa multa de forma coercitiva. Como que o Estado faz, então, para receber essa multa? Nesse caso, o Estado tem que ir para o Poder Judiciário. Vai lá reclamar no Poder Judiciário o pagamento da multa. Beleza. A medida tem que ser exigível. E se ela for somente exigível, ela não é auto-executória. Porque é cabível somente uma coerção indireta. E para a coerção indireta, a gente depende de autorização do Poder Judiciário recebimento. Desde que, é claro, o administrado não queira pagar. Se o administrado pagar de bom grado, aí não precisa ir para o Poder Judiciário. Resolveram de forma amigável. E a executoriedade? A executoriedade é o que permite a coerção direta. Um exemplo de coerção direta, por exemplo, é uma interdição de um estabelecimento comercial. Olha só. Se a administração pública decide interditar um estabelecimento comercial, devido a um ilícito administrativo que esteja acontecendo ali dentro, e o dono do estabelecimento se recusa a aceitar a interdição, o estabelecimento não vai ser interditado. Então, vai sim. Aí vai chegar a gangue do governo. Aí a administração chama a força policial, usa da força pública e fecha aquele estabelecimento de todo jeito. Então, olha só. A exigibilidade, ela está presente em todas as medidas de polícia. A executoriedade, não. Por isso, nem todas as medidas do Poder de Polícia são autoexecutórias. Somente a maioria delas, mas não são todas. Aí cai lá em prova. Todas as medidas do Poder de Polícia são autoexecutórias. Totalmente errado. Beleza. Toda sempre vai invalidar mesmo a questão. E por último, aí, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. O último atributo. E o que é a coercibilidade? A coercibilidade está diretamente ligada com a autoexecutoriedade. Olha só. A coercibilidade se refere ao poder da administração pública de impor a norma de polícia de forma coercitiva. Ou seja, pode até usar da força para impor a norma de polícia. É o que eu falei para vocês aqui no caso de uma interdição do estabelecimento comercial em que o dono se recusasse a aceitar aquela interdição lá. O que a administração pública faz para cumprir com o seu objetivo, para autoexecutar a medida? Chama a força pública e usa da sua força ali, usa do poder público para aplicar a medida. Olha só. O uso da força também não depende de autorização judicial, pessoal. A própria lei autorizou a administração pública a usar da força. E é muito interessante a gente associar a autoexecutoriedade com a coercibilidade. Porque a medida de polícia só é autoexecutória porque ela é dotada de força coercitiva. A administração só pode autoexecutar suas medidas porque ela pode usar da força. Mas eu não quero que vocês confundam hipótese alguma uso da força com violência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual que é a diferença, professor, de usar força e de usar violência? Gente, violência, o próprio nome diz, é violência, é uma coisa de bárbaro. A violência não tem finalidade nenhuma boa. A violência é só para continuar gerando maldade aí na sociedade. O uso da força não, ele tem uma finalidade maior. Quando a gente fala em uso da força, a gente fala em um uso de força que seja legítimo, que seja humano, que seja compatível com a necessidade e com a aplicação daquela medida de administração pública. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou um fiscal e quero interditar um estabelecimento comercial, o dono do estabelecimento se recusa. Ah, então eu vou usar da força para cumprir com o meu objetivo, porque eu posso fazer isso. Eu pego uma pistola e pá na cabeça do dono do estabelecimento. Eu vou conseguir cumprir minha medida com ele morto? Vou sim, eu vou fechar a imundiça do estabelecimento. Vocês podem ter certeza disso. Agora, será que tinha um meio mais razoável, mais humano para mim conseguir resolver esse problema da mesma forma, sem precisar causar um prejuízo tão grave à esfera privada de uma pessoa? Com certeza, né? Então a gente tem que pensar naquilo que é mais razoável, né, pessoal? Novamente, a razoabilidade e proporcionalidade aparecendo aqui para a gente. Gente, após vermos aqui os atributos do poder de polícia, vamos para a classificação. Beleza. E o poder de polícia, ele é classificado de duas formas. Nós temos o poder de polícia originário e o poder de polícia delegado. Tá, e o que difere um do outro? O poder de polícia originário é aquele que é exercido pelas entidades da administração direta. Todas as entidades da administração direta. Nós temos entidades da administração direta, né, ou seja, as entidades políticas, né, pessoal? Aqui aparece União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E o poder de polícia delegado. Esse aqui está presente na administração indireta. E quem é da administração indireta que exerce o poder de polícia delegado? Olha aqui. Somente autarquia. Somente autarquia. Tem que ser pessoa jurídica de direito público, pessoal. Pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Então, olha só, aqui é importante a gente pegar também e fazer uma comparação. Porque no direito administrativo, a gente associa muito essa palavra delegado, quando aparece, com a descentralização por delegação. A descentralização por delegação, não sei se vocês lembram, mas é a transferência da execução de um serviço para um particular. E não existe o exercício de poder de polícia na mão de particular. Aqui a gente vai ter o poder de polícia sendo exercido através da descentralização por outorga legal. A outorga legal, que cria administração indireta, permite o exercício do poder de polícia delegado por autarquia, que é pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito privado da administração pública, não pode exercer poder de polícia. Então, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista, não exerce poder de polícia. Particular, também não exerce poder de polícia. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aqui? Agora, olha só. Tem uma decisão recente do STJ, que ela autorizou que uma entidade de direito privado da administração indireta pudesse exercer algumas fases do poder de polícia, do ciclo de polícia. A gente vai ver o ciclo de polícia daqui a pouco, e a gente vai ver que no ciclo de polícia a gente tem quatro fases. A ordem de polícia, o consentimento, a fiscalização e a aplicação de sanção. E o STJ falou o seguinte, quanto a fase de consentimento e a fase de fiscalização pode ser exercido por pessoa jurídica de direito privado da administração indireta. Tá. E na prática, professor, como que eu resolvo uma questão que fale que uma pessoa jurídica de direito privado não pode exercer o poder de polícia? Ou que pode? Olha só. Se cair na questão pra vocês, pessoa jurídica de direito privado da administração indireta pode exercer poder de polícia. Tá errado. Beleza. Não pode. Se cair a seguinte questão, pessoa jurídica de direito privado da administração indireta, segundo jurisprudência, pode exercer algumas fases do poder de polícia. Dentre elas, a fase de consentimento e de fiscalização. Tá certo. Quando eles quiserem trazer essa regra, eles que sejam objetivo ao extremo. Porque, do contrário, a gente fica com a regra geral. Beleza. Somente administração direta e autarquia. Pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Meios de atuação do poder de polícia. Meios de atuação, né? A gente divide a atuação do poder de polícia em atividades preventivas e também em atividades repressivas. O poder de polícia divide atividades preventivas e atividades repressivas. Beleza. E onde que a gente tem as atividades preventivas aqui, né? Em primeiro lugar, nós vamos ter a edição de normas. Edição de normas, né? Normas de alcance geral. Quando a gente fala em edição de normas de alcance geral, a gente tá falando de lei em sentido amplo, né? A gente tá falando de lei que é lei criada ali pelo poder legislativo. A gente tá falando também de decretos do poder executivo, de resoluções. Tudo aquilo que possa vir trazendo alguma regulamentação para uma norma de polícia, vai entrar como norma. Após a edição da norma, a gente tem algumas medidas administrativas. Que são tomadas preventivamente para evitar o ilícito administrativo. Aqui nós temos a própria fase de fiscalização, notificação, nós temos autorização, a licença, concessão de licença para o exercício de determinadas atividades. E beleza. A administração tentou prevenir o ilícito administrativo. Ela criou norma, disciplinando a regra, e ela também tomou medidas administrativas. Mas não dá para evitar, o ilícito acontece. O ilícito aconteceu, entra a segunda fase do poder de polícia, né? Que é a repressão. Na repressão a gente vai ter a aplicação de sanção. Bem tranquilo. Aplicação de punição, aplicação de sanção a quem infringe a regra. Tranquilo. É muito importante a gente observar o seguinte. Eu falei para vocês em poder de polícia originário e poder de polícia delegado. E depois eu vim falando que como medida preventiva tem a edição de norma. E entre as normas eu coloquei lei. Autarquia exerce poder de polícia delegado. Autarquia faz lei? Não, né? Então a autarquia pode exercer o poder de polícia sim, mas é claro que ela não vai criar lei. Criação de lei está proibido aí. Não pode autarquia estar criando lei, né? Ela não tem competência para isso. Após os meios de atuação, vamos aqui para o ciclo de polícia. E o ciclo de polícia se refere às fases que decorrem a atuação do poder de polícia, né? E aqui nós temos quatro fases. A primeira fase é a fase da ordem. De polícia. E quando a gente fala em ordem de polícia, a gente está falando da criação de lei e também dos atos normativos infralegais ali, que vão complementar a aplicação daquela lei. Tem a ordem de polícia, né? É até bom colocar numerado isso aqui. Após a ordem de polícia, a gente tem a fase de consentimento, que é a anuência da administração pública para o exercício de algumas atividades privadas. Exemplo. A carteira de motorista em si, ela é o consentimento da administração pública de que nós podemos andar de carro, se locomover de carro, né? Após a fase de consentimento, nós temos a fase de fiscalização. Na fase de fiscalização, a administração pública vai ver se a ordem de polícia está sendo cumprida. E caso a ordem de polícia não seja cumprida, nós temos a última fase, que é a aplicação de sanção. Então, esse aqui é o ciclo de polícia. As normas de polícia aqui vão seguir necessariamente essa ordem aqui, né? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Está acabando. Vocês estão com pressa? Então, beleza. Eu também não. Vamos lá. Prescrição. Prescrição, regrinha bem simples também. Primeiro lugar, quando a gente fala em prescrição, a gente tem que dar vida para a palavra, né? O que é prescrição, né, pessoal? Prescrição, quando acontece uma prescrição, o Estado perde o direito de aplicar punição a quem comete um ilícito. Se a gente falar em prescrição do direito penal, é o Estado perdendo o direito de punir quem cometeu um crime, né? Como a gente está falando do direito administrativo, do poder de polícia administrativa, a prescrição das normas do poder de polícia se refere à perda que aconteceu, em que o Estado não pode mais aplicar a penalidade a quem comete um ilícito administrativo. E aqui o que interessa para nós é qual que é o prazo para prescrever uma punição administrativa. O prazo é de cinco anos. Tá bom. E aí vem uma outra dúvida. O pessoal, em questão de concurso público, eles gostam de complicar, né? Jogam lá. O prazo é de cinco anos. Contado de quando? Contado de quando foi cometida a infração? Ou será que é contado de quando a administração pública tomou conhecimento daquela infração que foi cometida? É de quando a infração foi praticada, pessoal, da data da prática da infração. E não de quando o Estado toma conhecimento. Vamos imaginar até um exemplo bem absurdo. Vamos imaginar que eu infringi uma norma de trânsito há 20 anos atrás e somente hoje o Estado tomou conhecimento daquela infração que eu cometi. Agora, então, vai começar a apurar isso tudo já faz muito tempo, né? Fica até difícil para mim me defender. Eu não lembro o que aconteceu antes de ontem. Eu vou lembrar o que aconteceu há 20 anos atrás, né? Não tem jeito, né? E uma que naquele tempo eu não tinha idade para isso. Às vezes até foi esse o motivo. Eu estava dirigindo sem carteira há 20 anos atrás, né? Pode ser esse o motivo da aplicação da penalidade. Então a gente viu que ela é contada a partir da prática do ato. Beleza. Tem uma regrinha aí também que é bastante importante. Vamos ler ela. Aí, ó. Está na página 3. Prescrição, né? O artigo 1º da Lei 9873, ele que trata do prazo prescricional. E ele fala aqui, ó. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que tiver cessado. Então esse prazo aqui, essa contagem da prática, é a regra. Só que a gente conclui que existe exceção. Qual que é a exceção? A exceção acontece no caso de infração continuada ou infração permanente, em que a contagem vai começar a partir do momento em que cessar a continuidade da infração ou então a permanência da infração. E finalizando a matéria, pessoal, a gente vai fazer uma distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Vamos lá. A polícia administrativa, diferente de polícia judiciária. Qual que é a diferença de uma polícia para outra? Olha só. A polícia administrativa, eu consigo distinguir ela da polícia judiciária através de duas características a princípio. A primeira característica. A polícia administrativa, ela tem natureza preventiva. Ela vem para evitar, a atuação da polícia administrativa visa evitar que o particular pratique o ilícito administrativo. A finalidade dela é prevenir. Só que eu vou fazer uma observação com vocês. Em alguns casos, a atuação da polícia administrativa pode ser repressiva. Em alguns casos, essa atuação aqui é repressiva. Mas, em regra, a gente tem uma natureza preventiva. E a polícia administrativa, ela atua sobre atividades privadas, bens e direitos. Ela atua sobre atividade privada, bens e direitos. Ou seja, ela traz uma restrição ao exercício de uma atividade privada minha. Ela traz uma restrição ao exercício, ao meu direito de gozar de algum bem que eu tenha. E a polícia judiciária, qual que é a característica dela? Aqui a gente vai ver que elas são diferentes. A polícia judiciária, ela é polícia repressiva. Ela é a polícia que tem finalidade de reprimir o ilícito criminal. Se a pessoa cometer um crime, ela vai ter que ser punida. E a aplicação dessa punição vai começar com uma investigação feita pela polícia judiciária que tem a finalidade de reprimir o crime. Aqui um crime aconteceu. Olha a diferença. Polícia administrativa previne ilícito administrativo. Polícia judiciária reprime o crime. E a polícia judiciária, ela atua sobre as pessoas. A polícia judiciária é aquela que vai atuar em cima de uma pessoa. Gente, quando você virar alvo da polícia judiciária, o final disso aí não é você tendo restringido o exercício de um direito qualquer, não. Você tem restringido o exercício do direito da tua pessoa ir para qualquer lugar. Você vai parar em uma cadeia. É diferente do que perder o direito de dirigir, por exemplo, perder o direito de manter um estabelecimento comercial aberto por determinado prazo de tempo. Então aqui a gente distingue uma de outra. E olha só. A polícia judiciária, a Constituição foi bem clara em falar quem é a polícia judiciária. Lá no artigo 144, quando define a polícia de segurança pública, colocou que a polícia judiciária da União é a polícia federal. E a polícia judiciária do Estado é a polícia civil. Então a gente vê que a gente tem um leque muito menor de polícia judiciária e a gente tem um leque muito maior de órgãos que exercem a função de polícia administrativa. Qualquer órgão de fiscalização da administração pública está exercendo a polícia administrativa. Beleza. Tem uns exercícios pra gente estar resolvendo aí, mas antes eu quero pegar e apontar pra vocês o que diferencia o poder de polícia do poder hierárquico e do poder disciplinar. E pra isso eu vou me valer do poder disciplinar. No começo aqui dessa explicação, eu falei pra vocês que o poder de polícia ele recai sobre qualquer pessoa, não é? Tranquilo. O poder disciplinar, vou colocar ele aqui, poder disciplinar, esse aqui recai somente em quem tem um vínculo jurídico específico com a administração pública. Ou seja, aqui a gente está falando que ele recai em pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então olha só, aqui o poder disciplinar não é aplicado pra qualquer um. Não é todo mundo que está sujeito à disciplina administrativa. Aqui eu já diferenciei o poder disciplinar do poder de polícia. Um tem alcance geral, o outro tem um alcance específico. Quem que está vinculado à disciplina administrativa? A gente tem dois casos. Quem que vai estar vinculado a essa disciplina administrativa? No primeiro caso, a gente tem os servidores, né? Servidores de uma pessoa jurídica. Servidores de uma pessoa jurídica da administração pública. Exemplo, se um servidor da administração direta da União praticar uma falta funcional, ele vai ser punido com base no poder disciplinar, porque ele tem um vínculo jurídico específico com a administração pública. Que vínculo jurídico específico é esse? É o Estatuto, a Lei 8.112. Nesse primeiro caso, a gente vai ter uma incidência do poder hierárquico. Não de que o poder hierárquico aparece aqui. Quando a gente pensa em poder hierárquico, a gente tem que pensar em prerrogativas que um chefe tem em cima de um subordinado. Ou seja, a relação superior hierárquico e subordinado. E uma das prerrogativas do superior hierárquico é de aplicar punição àquele subordinado que comete uma infração funcional. Se através do poder disciplinar algum servidor vai ter que ser penalizado, ele vai ser penalizado por uma autoridade superior a ele. Então aqui a gente tem uma incidência da hierarquia. No poder de polícia não existe relação de hierarquia entre a administração e o administrado. A administração não pune porque ela está numa situação de hierarquia perante o servidor. Então olha só, existe hierarquia no poder disciplinar, mas não existe hierarquia no poder de polícia. O poder de polícia alcança qualquer um. O poder disciplinar alcança determinadas pessoas. E no segundo momento, o poder disciplinar também pode ser aplicado a particulares. Particulares que têm contrato com a administração pública. Aqui é o caso das concessionárias, permissionárias de serviço público. Particulares que têm um contrato específico com a administração pública. Se eu estou falando em um particular que tem um contrato específico, eu estou falando que uma pessoa tem um contrato com outra pessoa que é a administração pública. Entre pessoas diferentes não existe relação de subordinação nem de hierarquia. Então nesse segundo caso aqui, não tem incidência do poder hierárquico. Beleza? É para a gente tentar distinguir um do outro. E agora, pessoal, é hora de pôr a mão na massa. Vamos fazer, eu separei quatro exercícios da ESAF para vocês, referente ao tema poder de polícia. E somente em um deles que a gente precisaria de um pouquinho a noção do poder disciplinar e do poder hierárquico. Vamos lá. Exercício 1. Sei que é lá da Fazenda do Rio de Janeiro. Agente da Fazenda, né? Sobre o poder de polícia, assinale a opção correta. A administração poderá implantar preço público em razão do exercício do poder de polícia. Tá certo isso, será? Como que é o nome do tributo que a administração pode implantar em decorrência do poder de polícia? Taxa, né? Beleza. Nada de preço público. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Todas as pessoas federativas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem, em tese, atribuição para exercer o poder de polícia a ser realizado, entretanto, nos limites das suas respectivas competências. Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Beleza. Então, aqui a gente só tem que encontrar agora o erro das demais alternativas, para dar confiança para a gente responder questão de prova, né? Está de brincadeira que você vai responder a questão, a A está certa. Então, você não lê o resto da questão. Está de sacanagem, tem que ler tudo, né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Questão, item C. Todos os atos do poder de polícia autorizam a imediata execução pela administração, sem necessidade de autorização de outro poder, nem face do atributo da autoexecutoriedade. O que está errado aqui, pessoal? Não são todos, né? Isso mesmo, né? Não são todos os atos da administração pública que são autoexecutórios. O erro está aqui. Alternativa D. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio conceito expresso de poder de polícia, e não de que está o erro dessa. Existe, né, pessoal? A gente viu que o poder de polícia é conceituado no Código Tributário Nacional, artigo 78. E a alternativa E. Não há distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Há distinção, né? Preventiva e repressiva. Atua sobre atividades, bens e direitos. Atua sobre as pessoas. Então, beleza. Questão 1, alternativa B. Questão 2. Analista Tributário. O poder hierárquico e o poder disciplinar, pela sua natureza, guardam entre si alguns pontos característicos comuns, que os diferenciam do poder de polícia. Eis que... Alternativa A. A discricionariedade predominante nos dois primeiros fica ausente neste último, no qual predomina o poder vinculante. Olha só, eu não preciso nem saber muita coisa aqui sobre poder disciplinar e poder hierárquico para resolver. Primeira coisa, o poder de polícia aqui, ele é ausente de discricionariedade? Ele é vinculante? Não. Em regra, ele é regido pelo atributo da discricionariedade, né? Então, essa primeira alternativa aqui está errada. Está falando que o poder de polícia é vinculado quando ele não é. Alternativa B. Entre os dois primeiros, pode haver implicações onerosas de ordem tributária, o que não pode ocorrer deste último. Pode nascer tributo em decorrência do poder de polícia ou não? Pode. A taxa está errada, então, também, né? E uma que eu não lembro de nenhum tributo em decorrência do poder hierárquico e do poder disciplinar. Alternativa C. Poder regulamentar predomina nas relações entre os dois primeiros, mas não é exercido neste último. E agora? E aí, certo ou errado? Está errado, pessoal. Quando a gente fala das fases da atuação do poder de polícia, quando a gente chega naquela fase de ordem de polícia, a gente viu que vai ter a criação da lei e depois das normas infralegais que vão vir para complementar a lei, também para garantir a aplicação da lei. Ou seja, é exercício do poder regulamentar, né? É a criação de decreto pelo chefe do poder executivo que complementa a lei e garante a aplicação da lei. Então, o poder de polícia, dentro dele a gente tem o poder regulamentar. Alternativa D. Os dois primeiros se interrelacionam no âmbito interno da administração. Até aqui está certo? Enquanto este último alcança terceiros fora de sua estrutura funcional. Está certo? Pronto, matou a pau a alternativa certa. Por mais que parece que a gente não sabe tudo, a gente sabe o suficiente para acertar a questão. E a alternativa E fala, né? Não existe interdependência funcional entre os dois primeiros, a qual é necessária neste último, quanto a quem o exerce e quem por ele é exercido. Absurda essa alternativa aqui, porque não existe relação de subordinação na hierarquia entre a administração e o administrado, né? No exercício do poder de polícia perante a administração pública. A questão 3, pessoal. Está uma baba. Olha ela aí. Analista de informação. O poder de polícia é exercido em quatro fases, que consistem no ciclo de polícia, correspondente a quatro modos de atuação. Assinale a opção que contém a ordem cronológica correta do ciclo de polícia. Qual que é a alternativa certa aí, pessoal? Alternativa E, né? Bem tranquilo. Ordem de polícia, consentimento, fiscalização e sanção. Essa questão é sacanagem, né? É uma questão dada, né? E por último aqui, uma questãozinha que fala um pouco de polícia administrativa e polícia judiciária. Considerando que o poder de polícia pode incidir em duas áreas de atuação estatal, a administrativa e a judiciária. Relacione cada área de atuação com a respectiva característica e aponte a ordem correta. Um, polícia administrativa. Dois, polícia judiciária. Primeiro caso aqui, atua sobre bens, direitos ou atividades. É polícia administrativa ou judiciária? Administrativa, beleza, né? Ou é alternativa A, ou é a D, ou é a E. 60% de chance de acertar agora. Dois, punem infratores da lei penal. Que poder é esse? Que polícia é essa? Polícia judiciária, né? Dois. Não resolveu muita coisa aqui, não. A próxima, é privativa de corporações especializadas. E agora? Dois. É só a gente pensar no seguinte. Existem mais corporações que exercem o poder de polícia administrativa ou então a função de polícia judiciária? Existem muito mais órgãos de polícia administrativa do que de polícia judiciária. Lembrar que o órgão de polícia judiciária é polícia civil e polícia federal. Mais nenhum. Então, esses são os órgãos especializados. Beleza. Então, aqui nesse segundo caso, nesse item aqui, é dois também. Polícia judiciária, privativa de corporações especializadas. Polícia civil e polícia federal. Próximo item. Atua preventiva ou repressivamente na área do ilícito administrativo. Qual que é? Polícia administrativa. Em regra, é preventiva. Em alguns casos, pode ser repressiva. E o último item aqui. Sua atuação incide apenas sobre as pessoas. Polícia judiciária. É isso aí, pessoal. A alternativa certa para nós aqui é a alternativa A. E olha só, a gente concluiu então aqui o poder de polícia. Foi passado para vocês, acho que tudo o que interessa ser passado para acertar 90% das questões que envolveram esse tema aí, viu? Ou não vou falar 100%, porque é difícil colocar a mão no fogo por tudo, né? Agora, para terminar o resto da noite aí, né? Presença aí do professor... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho